A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Com as mãos soltas? Não tá tipo, só concentrado na cantando, sabe? É que essa aqui eu lembro que eu cantei menos. Isso aqui. Consegue chegar aí? Cantando, ó. Consigo, consigo. Ah, isso aqui é só, tipo, backup mesmo, sabe? Valeu. Minus. 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 Minus.